Então, a ideia é só fazer uma espécie de fechamento do que a gente tem feito do Overview. Se vocês se lembram, a gente veio passando por... Eu falei sobre a questão da visão da Health. Eu falei do ponto de vista do paciente. O paciente digital, o paciente virtual. Eu falei do A-Patient. E na aula passada, eu falei a perspectiva do Health Team. E a gente fez aquela atividade lá do... A gente falou sobre o diagnóstico. A gente viu lá o caso do... A gente fez aquela atividade do Zombie Health, né? Para ver os desafios do diagnóstico. Eu falei um pouco sobre Evidence-Based Medicine. Mostrei as tentativas de representar conhecimento médico, né? Em bases. Isso aqui eu estou só repassando. Está lá no... Nos slides, né? E aí, falei também sobre a importância da enfermeira. E aí, agora, eu queria encaixar a terceira peça. Essa aqui, na verdade, está muito ligada a tudo isso que o Luiz acabou de apresentar aí, né? Que é uma coisa importante, que é o processo. Então, na verdade, uma peça é o paciente. Uma peça é o Team Health. A outra peça é o processo. Essa é uma forma de ver a coisa. Depois, a partir da próxima aula, a gente vai começar a encaixar as coisas de uma outra perspectiva. Então, eu acho que toda essa apresentação que o Luiz fez sobre os padrões, os sistemas, mostra exatamente essa visão de que saúde envolve basicamente ou fundamentalmente gerenciamento de informação. Então, o nosso desafio, no fundo, e cada vez mais, a nossa área de computação, ela está se tornando a área vital, fundamental para tudo, né? Porque, no fundo, o que tem acontecido é que a gente tem... Tem sido... Então, mais do que nunca, tem se visto que trabalhar com medicina é trabalhar com informação. Aí você tem um grande volume de informações sobre aquilo e você gerencia aqui. E aí tem a história do Electronic Health Record, né? Que é o produtório eletrônico, né? Que também já foi mencionado algumas vezes. E que é... A gente vai ter outras... Já se foi falado um pouco hoje, mas vai ter outras apresentações, outras aulas que vão entrar em detalhes nisso aí. A gente vai ter uma aula específica só sobre esse tema, né? Porque isso é o ponto central de toda uma articulação, né? E, antigamente, a gente pega a história dos hospitais, eles tinham essa preocupação e investimento nas aspectos administrativos, né? Se você olhar o nosso hospital das clínicas aqui da Unicamp, a parte administrativa é informatizada. Mas a parte do paciente é que é uma das coisas que muitos hospitais ainda estão correndo atrás, né? Como eu vou pegar a informação sobre o paciente. E aí uma coisa interessante é que você pensa no produtório eletrônico não tanto quanto um objeto, um produto. Uma coisa que você tem. Mas é toda uma combinação de processos. Então você tem que imaginar que na hora que você fala disso aí, você está falando de várias coisas interligadas, né? Então, e uma outra coisa que é interessante, e a gente vai discutir aqui, porque é uma das coisas que interessa na minha pesquisa, por exemplo, é que o que o pessoal começou a perceber é o seguinte. No momento que você informatiza os dados dos hospitais, ele se torna um dos grandes lugares para você fazer experimentos, para você fazer análises de dados, porque, no fundo, você vai ter ali, né, sei lá, como está sendo a reação ao medicamento tal para pessoas que têm tal coisa. Então você tem lá um conjunto de informações bastante rico. E, às vezes, é interessante você ter uma integração de vários hospitais, mas você também ter as informações do seu hospital. Porque, às vezes, o seu hospital, ele tem um contexto específico de como aquelas coisas se comportam, ou incidência de dez coisas, né? Então, começa a ter vários artigos ou vários trabalhos que começam a dizer assim, olha, a gente tem que começar a aplicar as técnicas de mineração de dados, né? Todo mundo sabe o que é mineração de dados, né? Você conseguir pegar grandes volumes de dados e analisar. Porque essas técnicas são as que vão nos levar, depois, a conseguir resolver uma série de questões nos hospitais, né? Então, tem esse artigo que é muito interessante, né? Que mostra uma experiência de um grupo de hospitais, que é do VA, é Veteran Assistance, eu acho, nos Estados Unidos. Tem vários hospitais, 152 hospitais, né? E 804 clínicas interligadas. E eles conseguiram fazer uma rede de informações entre esses hospitais. Então, aí, você começa a fazer projetos. Então, ele falava assim, ah, antigamente, você queria olhar alguma coisa sobre hipertrófic cardiopatia, né? E se você olhasse só um hospital, você ia ter, em 10 anos, você ia ter uns 20 ou 30 casos, né? Porque você estava olhando só o seu hospital. Hoje em dia, você consegue olhar, ter acesso a milhões de casos. Então, milhares de casos. Então, isso é o que começa a ser interessante, certo? E aí, mas isso também tem, além disso, né? Na medida que você começa a analisar os dados, você começa a ver padrões, você começa a ver que quando o cara entra, ele passa a ter uma certa doença, se ele tiver certo sintoma. Então, a gente falou sobre Evidence-Based Medicine, né? Que é você pensar, ah, se o cara entra com um certo sintoma, o que ele pode ter? Mas não é só isso. Com esse volume de dados, se começa a desenvolver também guidelines, né? Aí eu começo, o que dá mais certo quando eu vou tratar um paciente? Ah, não, primeiro eu faço tal coisa, depois eu faço o exame de sangue, depois... Aí, mas esses guidelines, eles são desenvolvidos muitas vezes em grandes volumes de dados estatísticos que você coleta dos hospitais, analisando os procedimentos, o que é que tem dado certo, o que não tem dado certo, né? E aí, isso, como fala aqui, ajuda a reduzir a variabilidade das ações. Você consegue agora fazer procedimentos que são baseados em análises de enormes volumes de dados. Aí tem coisas que a gente vai estudar aqui também, como o que a gente chama de Medical Plants. Então, você vai ter lá fluxogramas que começam a mostrar assim, ah, tá bom, o cara chegou no hospital com dor abdominal, né? Ali em cima, tá vendo? E o que eu faço agora, tá? Você tá assumindo que é uma congestive heart failure. E aí, você vai ter todo o procedimento, os passos que você deveria tomar para tratar esse paciente. E aí tem livros que se publicam, normas, protocolos, né? Para que tente se padronizar essas coisas, né? Inclusive, existem modelos computacionais. Eu tive um aluno de, eu fui co-orientador de um aluno de doutorado que estudou isso bastante, né? Que são os Clinical Practical Guidelines. Aí, depois, você vai falar dos Computer Interpretable Guidelines. Quer dizer, eu posso fazer um sistema de computador que vai me dar suporte a fazer, às vezes, os médicos ou todo o sistema hospitalar ou todo, seguir certas, né? Ah, o paciente chegou, aconteceu tal coisa, aí o sistema pode ir te ajudando, né? Você consegue representar essas coisas computacionalmente. Isso aqui é uma ilustração da tese do Bruno, Bruno Villar, que foi meu co-orientador, que começou a mostrar como computacionalmente você pode representar isso e você pode fazer o hospital seguir essas coisas. Então, a máquina começa a ajudar o cara a seguir os protocolos, a dar medicamentos, etc. Aí, no livro do Short Life, que é um dos livros que a gente está tomando com base aqui no curso, ele mostra uma coisa bastante interessante, né? Você pode ter uma visão limitada sobre sistemas que envolvem o prontuário eletrônico, que estão em torno do prontuário eletrônico, né? Que você pode imaginar assim, ah, eu tenho um hospital e aquele negócio funciona para mim dentro do hospital, né? Então, eu tenho um ciclo ali dentro, né? Eu faço o registro, eu acompanho o paciente, acesso a informação e fico naquele ciclo interno, né? E isso é importante, é muito importante, né? Claro, eu preciso ter dentro do hospital, né? Ah, que medicamentos que o cara vai tomar, etc. Mas, muito mais importante do que isso, é se eu conseguir pegar esse ciclo e expandir esse ciclo numa esfera maior, onde tem o meu hospital, mas também tem as redes de hospitais, tem os vários centros, etc, etc. Então, você consegue criar um sistema maior e esse sistema vai alimentar experimentos, vai alimentar a construção de guidelines e tudo mais. E aí, começa a se falar em Learning Healthcare System, e isso eu acho muito interessante, tá? Qual é a ideia de Learning Healthcare System? A ideia é que existe essa interação, né? Entre aquilo que você está desenvolvendo no seu prontuário eletrônico, nas informações que estão circulando no hospital e o seu aprendizado sobre um determinado tópico. Eu posso chegar ao extremo de dizer assim, olha, vamos dizer, quando um sistema desse estivesse todo funcionando, eu posso dizer assim, olha, por exemplo, tem hospitais, né? Eu estava conversando com o Marco, que é um médico que a gente colabora lá no Hospital das Clínicas, e ele estava me contando, por exemplo, que em um hospital, em uma região do interior de São Paulo, que eu não lembro qual é, tem se desenvolvido o hábito de dar, as famílias desenvolveram o hábito de dar bebida alcoólica para as crianças, para fazê-las pararem de chorar. Então, é uma forma de fazer as crianças ficarem tranquilas se eles não bebem alcoólicas, certo? E isso é uma coisa cultural ali daquela cidade, eles fazem isso, por mais criminoso que eles fazem. E o que acaba acontecendo é que você começa a ter uma geração de jovens com cirrose hepática, porque o cara vira alcoólico desde criança, porque está bebendo. Só que isso não é comum em todos os hospitais, né? Quer dizer, um hospital daquela cidade tem certos sintomas de cirrose hepática, que chega um cara novo, às vezes, e você já vai dizer assim, olha, esse cara é possível que esteja com cirrose hepática. Mas se você pegar um hospital em geral, por aí, ninguém imagina que um cara jovem está com cirrose hepática. Geralmente, o cara passa uma vida bebendo para chegar lá numa certa idade. Então, note que isso é interessante, porque você pode aprender e você pode desenvolver estratégias que também são customizadas com a sua realidade local. Então, a ideia é essa interação entre healthcare, pesquisa e educação. E na área de enfermagem também, porque eu, às vezes, dou muito foco na medicina, mas na área de enfermagem, a área de enfermagem é uma área, e eu aprendi isso fazendo pesquisa, que é uma das áreas mais sistemáticas, mais organizadas, mais bem, que segue mais padrões. Então, existe esse padrão que a gente, depois, eu vou ver se eu consigo convidar uma pessoa que eu conheço, que é especialista nisso, para falar sobre o Nanda NICNOC, que são três padrões da enfermagem. O primeiro está voltado a você fazer o diagnóstico, porque eu não sei se vocês sabem, mas tanto o médico faz um diagnóstico, mas o enfermeiro também faz uma espécie de diagnóstico, que não é o mesmo do médico, mas é para coisas específicas da ação da enfermagem. E aí ele também define intervenções que vão ser feitas, mas novamente, dentro do contexto da enfermagem, e o que eles têm como saída, o output. Então, o primeiro é um padrão para diagnóstico, o segundo para intervenção, e o terceiro para saídas esperadas, e isso gera um ciclo, porque você tem que fazer um novo diagnóstico, intervenção, etc. E esses padrões são bastante seguidos, dentro da área de enfermagem. Bom, então, aqui eu vou terminar essa parte que encerra o ciclo, que a gente viu das três partes, falando sobre o paciente, a equipe de enfermagem e o processo. E aí, na próxima aula...